Salve, salve galerinho, aqui estamos com o UP TSI, ano 2017 e 2018, aqui nele, tá envelopado aqui de black piano, tá com ultra LED no farol de milha, no farol baixo e no farol alto, aqui envelopado, retrovisão envelopado também, teto envelopado, com aerofólio também, claro a tampa do TSI já é preta, todos vocês já sabem, mas aqui tá envelopado o emblema do UP, o emblema da Volkswagen e o emblema TSI, tá com o LEDzinho na placa também, ó show de bola, né, adesivinho da loja, ele tá também com o sub da painel, eu vou mostrar pra vocês, sub da painel, um som de qualidade, né, não é um som pra você tourar no máximo, né, painelzinho do monstro, ó, é isso aí, colocamos aqui também esse LED no porta-malas, ó, ficou show, show de bola, ele tá com as molas JJ, show de bola, tá com também um LED no interior, o LEDzinho, ó, como esse daqui é o modelo mais novo, ele também tem um LED aqui, ó, original, esse daqui, ó, vem amarelo, tá um branquinho, show de bola, né, o volante aí, ó, novinho, pá, esse carro aqui, ele tá com 50, eu vou colocar aqui pra vocês, tá com quase 50 mil quilômetros rodados, ele tá com algumas modificações, alguns upri-grades no motor, foi feito com 9 mil quilômetros, o carro tá com 50, tá zero o motor, ó, zero, vou mostrar pra vocês, aqui no motor dele, ele tá com intake, tá com difusor também, está com uma pressurização, com válvula de alívio, e ele também tá remapeado, aqui, estamos com o controle do difusor, qualquer botão, ou F ou S, ele já desliga, vou apertar pra vocês verem o barulho, ó, original, aqui tá o barulho só do intake, com a pressurização e a válvula de alívio, aqui eu vou ligar o difusor, agora o barulho do difusor, com todos os itens do motor, esse upzinho tá monstro, vou mostrar o som tocando pra vocês agora. Cê é louco, tá bom? o som tá monstro, vou mostrar também pra vocês o up que tá ali no fundo, e o outro monstro tá aqui, estamos finalizando, quando tiver finalizado também, vou fazer um vídeo pronto, beleza? aqui eu vou desligar o difusor, pode acelerar, vou ligar de novo, ó, mantém o giro, mais ou menos uns 4 mil, aí eu vou ligar, ó, ficou zero, zero, monstro, você aí que gostou do trampo, tá vindo pelo vídeo, tem 5% de desconto, estamos localizados na Avenida Rua das Pedras, número 1867, Jardim Aricanduva, estamos localizados aqui, ó, Jardim Aricanduva, Avenida Rua das Pedras, perto do açougue da Las Carnes, Banco Bradesco, Banco Santander, e é isso, tamo junto, falou galerinha, aí ó, top, se liga no monstro.